Pô, o Robson Bambu tava indo tão bem na coletiva, falando de sonhos, família, mas ele tinha que dar um deslize, né? Se liga só. Acho que esse não é um sonho só meu, mas de tantos outros jovens, né? E sempre quando a gente acaba dando esse passo atrás, metodas vezes... Como é que é, Bambu? Jogar no Corinthians é um passo atrás? Metodas vezes... Redane-se, passa atrás, metodas vezes... Redane-se, passa atrás, metodas vezes... Redane-se, passa atrás, metodas vezes...